O coordenador do PSTB Cultura Bem, primeiro a gente falou que ia começar melhor a campanha Porque começou ao lado da dupla do meio milhão de votos aqui E dizia o seguinte Dizia o seguinte Dos muitos orgulhos que eu tenho de ser militante do PSTB Dois aqui me são muito caros Primeiro da minha militância ao lado do Bruno Covas Que eu tenho como exemplo de um companheiro leal E o orgulho que eu tenho, eu sempre tive de poder chamar o senhor de professor Porque eu devo muito do entusiasmo, da convicção que eu tenho de fazer política Aquilo que eu aprendi ao vosso lado Eu sei que esse processo veio numa hora crucial O PSTB precisava de prévias E dessas prévias nós tivemos um grande ganho Que foi concretizar no Bruno Covas A cara dessa militância, a voz dessa militância A grande liderança que esse partido passa a ter É a nova geração que assume o seu espaço E ao mesmo tempo, professor José Serra Nós temos aqui o melhor dos cenários possíveis Nós temos o nosso grande líder Vindo para disputar uma eleição que precisa ser vitoriosa É para o bem do país, para o bem dessa cidade E por isso, eu termino aqui com entusiasmo De dizer que o grande sonho que eu carrego na minha militância De muitos anos, de ver o senhor presidente da república E desde o momento que o Bruno trouxe o oficial de filiação De que ele seja prefeito de São Paulo Eu tenho a convicção que esse sonho Ele está sendo adiado por um pouco Mas ele vai se concretizar E o primeiro passo para essa vitória É a eleição de José Serra, prefeito de São Paulo Aplausos